Pessoal, o Jaque vem vindo aí, o Jaque vem vindo aí Mandou me chamar é? Mandei sim, eu quero acertar aquela continha velha hoje É pra Jaque de puxo revólver Todo mundo aqui vai dançar Jaque, 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 ja Todo mundo calmo, todo mundo quietinho, não precisam ficar nervosos Quem manda aqui sou eu Sacode no batu De doideira, rapaz E eu sou o Jagu Matador Morreu Todo mundo aqui vai dançar Toca o negócio aí Eu sou o Jagu Matador Toca o negócio aí Eu sou o Jagu Matador Parou, parou, parou Todo mundo calmo, todo mundo quietinho, não precisam ficar nervosos DJ Pablo, MG Quem manda aqui sou eu Sacode no batu De doideira, rapaz E eu sou o Jagu Matador Morreu Eu sou o Jagu Matador Doideira E eu sou o Jagu Matador E eu sou o Me 10 Eu sou o Jagu Matador